Música Boa tarde a todos Nós da escola Nossa Semana da Alegria temos a uma de apresentar o terceiro escutado de organização da educação infantil com o título O Menino Deus O objetivo desse evento é levar a palavra de Deus através de uma apresentação artística onde o elenco é composto exclusivamente de alunos da educação infantil Nossas crianças dramatizarão desde a anunciação até a apresentação do Menino Deus Apresentamos o terceiro escutado de evangelização O Menino Deus 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 Amém. 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 Obrigado.